Hoje, nenhum espartano morará! Pega no fogo, já tá voando. Tá no peido, tá na Xerox. Granada nele, jogou ganhada nele mesmo, aham tá, se fosse frag ele ia se cuidar. Só faltam duas kills, a gente faz também. Tem tração atrás de nós aí, hein. Pela rua, pela rua porque senão vai dar corredor ali e tem outra porta ali. Corredor. Cara, tem que tentar finalizar, soltar e finalizar de novo pra sair esse barulho. Não, é esse barulho aí meu amigo, você tem que desconectar e desconectar. Não, é só apertar, é só apertar, solta e volta e finaliza e sai, entendeu? Vocês vão passar pelo extração ou meta? Bora, bora, bora. Bora. Extração, é bom que a gente pega o level 5 logo. Tá, passa tudo, que aí não fica a mob aí, prontando com a gente. Aqui só tem mob. Vem para cá, vem para cá, vem para cá, ó. Ele tá vindo? Vamos aproveitar então. Aí ó, pegar o nosso level 5 hein. Faltou dano, vai cair. Ó a nossa defesa aí, cesarudo. É só focar, galera. Caiu. Granada lá, granada lá. Todo mundo joga granada. Granada lá de novo, todo mundo. Ó o agressor. Boa. Qual meta? Ah, tem mais um. Tem mais um? Kit, 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 kit. Já foi. Boa. Meta, meta agora. Vim embora. Nomad. Ah, eu tava de... Leo, se tu tiver um refrigerantezinho, toma. E bota a defesa. Ó, já saiu um aqui. Ó, o cara saiu e entrou. O cara saiu e entrou. Faça, faça, faça. Faça, faça. Faça reto. O cara saiu e entrou. Você viu quantos a gente aguentou aqui agora? Aham. Quantos foram? E olha que eles ultaram dano, ultaram defesa. Eu usei. Eu tô sem kit médico e meu nome destourou. Aqui embaixo, ó. Tranquilinho pra pegar. Pra saber fazer. Já vai seco na caixa que eu vou dar o cover. Uhum. Joga uma granada de fogo lá na frente. Uhum. Já era. A minha torreta pegou. Pegar kit médico, eu tô zero. Sim. Ô, pisa, viu? Agora alguém gravou? Não, mas eu posso salvar. Tá stunado. Tá o choque. Caiu. Caiu. Estunou, já era, velho. Sem o kit médico. Tá na cabeça, pai. Vai tomar choque. Agora. Tá de nômade ele. Ele procou duas vezes já. A mesma coisa. Aí, ó. Juntou agora o The Invictian, tá vendo? Uhum. The Invictian é o que tava com aquele hackzinho daquele dia. Preciso carregar a watch. Tem duas, tem duas vidas aí, hein? Eu vou pôr dano, então. A roda tá vindo aqui, hein? Deixa os NPC nas costas deles. Vem pra trás do caminhão. Trás do caminhão. Vem pra trás do caminhão, pessoal. Chegando. Deixa a defesa deles acabar que eu vou tá dando. Puta a defesa, Leo. Já usou, já usou. Cadê o ataque? Vai agora. Toca. Vida. Vida, galera. Eu tô sem ult. Nossa. Consegui stunar e usar um kit médio perdi. Tenta correr pra frente da sala, segura ali. Mas eu não acendo. Uou, levei. Uou, levei. Corre, Leo. Boa, Leo. Boa, Leo. Vida, pessoal. O Jubileu caiu, era porque eu tava vindo. Não, eu já tinha usado antes. Não, eu já tinha usado. Vida, não. É, o Pânico já tinha caído. O Pânico caiu primeiro, depois eu caí, entendeu? É, os caras juntos. É, meu filho. Bora, sai rapidinho. Bora, bora, bora. Eles lutaram tudo também, viu? Ah, saindo da área contaminada. Já tá aqui, ó. A gente só deu sala. Só deu sala pra... Pronto. Fechado. Vamos aqui que a gente junta. Vem, vem, vem. Que eu tô... Aí, ó. Mais um zigue-zague. Dá um zigue-zague aí. Tão chegando. Já abre nesse cara aí, ó. Ele tá nas costas, Leo. Abre nele logo. Granada no chão. Dozeiro atrás, fuzilando aí. Botaram defesa. Cadê o nosso ult? Ô, meu... Passa, passa. Vai pro Beto, vai pro Beto, vai pro Beto. Deixa os NPC nas costas deles. Vem, vem, vem. Pânico, não deu. Os NPCs tava trucidando só de doze. Só de doze. Exato. Vem, vem, vem. Só vem. Já nasce. Já nasce aqui no posto de controle, ó. Que a gente vai subir. Sua equipe foi designada como traidora. Saindo da área contaminada. Todo mundo, ué. E eu... Já deu o TP, pânico? Eu abri rogue aqui pra enterter eles aí. Depois encontro vocês aí. Vamos continuar? Aqui, aqui. Aqui tá bom. Vocês foram no corredor da igreja aí? Beleza. O meu controle travou, velho. Eu não acredito. Ah, agora ele acabou. Vem, Jubileu. Tá fazendo o que aí, porra? Vem, vem, vem. Vem, aqui, ó. Só vem, só vem. Hum, tiraram o meu nomad. Aquele cara lá, ó. Isso. Olha, olha isso. Galera, cadê vocês, velho? Tô indo, tô indo. Tô chegando. Enquanto vocês estavam matando... Já finaliza, já vai e finaliza. Vai e finaliza. Vai e bora. O Ênico já tá lá, já. Não, né? Defesa e vai. Outra defesa. Outra defesa, Leo. Distrai eles aí. Distrai eles aí. Já era. Já era. Passou, passou. Bora caçada lá em cima, lá, ó. Caçada aqui, ó. Eles vão abrir, eles vão abrir. Bora. Tô saindo, galera. Cadê a nossa defesa? Foi rápido eles. Foca nenhum, foca nenhum, foca nenhum. Foca no que tá sangrando. Granada no chão. Caiu. Opa. Trocou um pra mim. Ele já era. Vai que ele vai cair. Uuuu. Ultimático, usei. Toma. Corroga, Gnobi. Deixa ele recuperar a vida, não. Toca. Toca no escudo dele que vai quebrar. Já tá aí o outro. Continua no escudo. Linda, linda, linda. Corre. Corre, polícia, coca. E aíлена, tchau. E aíлена, tchau. E aí lista. You E aí E aí E aí E aí E aí